A participação da juventude, com a característica de, fundamentalmente, independentemente de todas as outras atividades, fruição da vida, tem uma preocupação central, que é o seu direito ao trabalho e ao trabalho com direitos. Designadamente, as questões da precariedade que atingem fundamentalmente os jovens, que ocupam um posto de trabalho permanente e, ao fim de poucos meses, acabam por ser despedidos de uma forma sumária, com todas as consequências que isto tem na vida dos jovens. Eles querem constituir família, querem a sua própria emancipação, obviamente sem o direito a um salário digno, muito difícil, essas componentes que anseiam na sua vida, desde a questão da habitação, desde as questões do estudo, desde o trabalho com direitos que é reconhecido a outros trabalhadores. Nós queremos que esta manifestação tenha um significado profundo, que é, aqueles que pensam que os jovens estão distraídos, não é verdade. Os jovens vão descobrir, portanto, enfim, pela dureza da vida que têm de lutar muito, tal como fizeram gerações anteriores, para conseguir os objetivos. E, por isso, é reconfortante e estimulante ver estes jovens carregados de preocupações, mas, simultaneamente, como é característica, aliás, dos jovens, cheio de esperança e que é possível um futuro melhor.